Aí é fora, dois tiros Vão ganhar o... Cadê os caras? Lá em cima Será que é... é... Boa, vai tacando nada, acertei um lá Vão querer pular, ó Acertei outro Ih, deve tá meado, vou rushar Ih, acertei três granadas Só que tô no médico Quatro granadas Não, não, vou sair que ele tá de cima Tô gelando adrenalina, ô Dibra Tchau 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 Fodeu. Ah, fumaça bugando de novo, tem cara no aéreo, eu acho. O que porra? Explay contra spray, é o jeito. Segura, cria! Deu bom. Deu bom. Você é louco. Aqueles piques, tropa. Finalzinha quente, cria.